E aí pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Como vocês viram pelo título do vídeo, eu estou aqui no Cevisa e hoje vamos entrevistar o Dr. Elson, que é o diretor aqui do Cevisa Aqui é uma instituição que eu gosto bastante pessoalmente Eu conhecia eles antes de vir pra cá, inclusive, porque é conhecido pela alimentação vegetariana estrita pelo Centro de Hidroterapia, que é muito completo, um dos mais completos da América Latina Exatamente E eu estou passando uma semana aqui, estou ficando encantado, não só com as receitas, com a comida mas com todos os outros recursos que tem disponíveis, como o Centro Médico Quais tipos de médico que tem aqui? Porque eu dei um geral lá, mas eu queria ouvir de você Nós temos o cardiologista, na verdade que sou eu, endocrinologista E neutrólogo Doutora Luísa, existe um gastro, que faz endoscopia, atende como um gastro Temos dermatologista, a Dra. Aitines Temos um clínico geral, a Dra. Gimenez Temos ginecologista, que é a Dra. Cláudia, a Dra. Nathanael Nós temos uma equipe bem completa, o Adnei, que é oftalmologista Dra. Paula, o Torrino Então, uma equipe bem completinha A nossa ideia, antigamente as pessoas conseguiam, não sei porque, elas dividiam muito o tratamento natural e o tratamento convencional E eu acho que a gente tem como usar o melhor do tratamento convencional e o melhor do tratamento natural Não tem porque, ah, eu só faço tratamento natural, eu só faço tratamento convencional Então, o CIVISA tem se empenhado em melhorar tanto tecnologicamente, tanto ir a fundo na parte científica convencional quanto a natural Então, a gente tenta agregar as duas da melhor forma possível Então, a gente tem aqui um laboratório que faz todos os tipos de exame, ultrassom Exame de sangue Exame de sangue Exame de sangue E a gente tem ampliado, a gente quer ampliar isso a cada dia Para poder unir as duas coisas Que eu acho que é a melhor forma de se tratar É a melhor forma Não necessariamente você tem que tirar todos os remédios e começar só os remédios naturais Porque a gente sabe que às vezes é necessário Então, a gente tem investido em estrutura Então, a gente tem uma sala de procedimento, por exemplo, agora já com oxigênio, com monitor Então, a gente tem uma estrutura legal para receber pacientes mais complexos Que a gente tem sentido essa demanda Então, pacientes que estão com uma doença mais complicada Eles querem vir e promover saúde, não só tratar doença Eu gosto muito de bater nessa tela As pessoas, você está tratando uma doença E aí você pode promover saúde As pessoas melhoram mais rápido assim Senão, as pessoas só ficam ali, né? É como se fosse ensinar a pessoa a pescar, né? E uma coisa que eu queria falar aqui para vocês Que é o meu público que gosta de alimentação 100% vegetal E a minha primeira pergunta para o Elson Assim que eu cheguei no domingo Eu queria saber como é que são os resultados dos pacientes Porque eu acredito muito nessa alimentação 100% vegetal Mas muitas pessoas ainda não confiam Acho que vão ficar desnutridas Agora, fala um pouco para nós aqui Para todo mundo que está assistindo A realidade Eu já vi vários relatos até nas palestras As pessoas que se emocionam com o resultado que elas têm na primeira semana E daí se manifestam Só que eu queria ouvir de você Que já tem um geral aí Da média de pacientes Como que a pessoa chega E como que ela sai Isso que você falou logo no início Eu acho muito legal Porque eu acho que antigamente as pessoas tinham uma imagem do vegetariano estrito Aquela pessoa meio franzinha, meio magrinha Não passava nenhum aspecto muito de saúde Então eu acho muito legal o seu trabalho Obrigado, obrigado Porque você consegue mostrar para as pessoas que elas têm como ter uma estética Um corpo saudável E até assim, treinar de forma quase profissional E hoje a gente tem muito atleta profissional Mesmo sendo vegetariano estrito Exato E aí a gente tem que entender também Que vegetariano estrito Você pode se alimentar muito mal Sendo vegetariano estrito Então eu acho legal que você mostra É uma questão de se alimentar de muitos nutrientes E isso vai fazer diferença Porque existe uma indústria Que tem crescido muito Que é a indústria do trash vegano É, drinking junk food É, junk food Aí você hoje tem Você vai numa hamburgueria E come uma hamburgueria Com batata frita é vegano Mas Uma hamburgueria é vegano Mas não é, é saudável Então eu acho legal que é um trabalho que promove uma alimentação saudável Você vê que esteticamente você consegue ir atrás de performance Mesmo sendo vegetariano estrito Aqui o nosso foco tem sido muito mais tratar pessoas já doentes É claro que a gente queria tratar preventivamente as pessoas Promover e prevenir E o que a gente faz aqui é mais prevenção secundária Ou seja, a pessoa já tem uma doença E aí a gente previne que essa doença gere outras mais complicadas Ou até que a gente cure essa doença que já se instalou Então a dieta vegetariana tem um impacto muito grande Porque ele tem uma imersão Então a gente faz uma desintoxicação Diminui a inflamação Então diminui dores Melhora a saúde emocional e mental Por conta dos nutrientes que a pessoa consome Melhora a pressão arterial Melhora a diabetes A alteração de colesterol E isso está escrito nos exames Isso sim A gente consegue comprovar A gente tem vários estudos, inclusive, aqui Onde a gente tem o antes e o depois Eu amaria ter isso Eu poderia contribuir os estudos com o antes e o depois? Sim Você poderia, inclusive, a doutora Luísa Tem esses gráficos, esses slides É muito interessante O impacto que tem Muita gente que acha que é só perder peso Não é perder peso É melhorar muito a saúde Aumentar a massa managra Perder gordura Saúde nutricional Diminuir o remédio de pressão Melhorar a glicemia Perfil metabólico de colesterol Então tem várias coisas que a pessoa consegue melhorar Se fosse pra gente colocar numa pizza No sentido que eu estou falando pizza Que é aquelas de escala, tá? De porcentagem Qual que é a média de pacientes aqui? Qual que é a... Vamos supor A maioria dos pacientes são diabéticos A maioria são com problemas emocionais Como é que ficaria essa pizza? A gente tem uma média do ano passado A gente teve uma média de 40 pacientes por semana, né? A média do ano passado E por incrível que pareça A gente tem alcançado um público muito de saúde emocional Então praticamente 40, 50% do nosso público hoje é de saúde emocional Então pessoas que vêm com... Nós não somos uma clínica psiquiátrica Então a gente não recebe pacientes psiquiátricas Mas tem psiquiatra aqui, né? Mas a gente tem um psiquiatra pra atender Tem psicólogos Mas é importante entender Que a gente não atende pacientes descompensados De uma maneira grave mesmo Porque a gente não tem psiquiatra 24 horas ao dia Mas a gente atende pacientes com depressão Até um certo nível Ansiedade Um estresse elevado Uma série de doenças psicológicas Nós atendemos e é o nosso maior público Com resultados muito bons Eu queria saber Eu andei recebendo muitas perguntas no meu Instagram Pessoas que querem virar vegetarianas Vegetarianas Mas tem medo de aumentar a glicemia Por causa do índice de carboidratos nessa dieta Só que me fala qual que é a verdade O que você vê de resultado A pessoa entrou diabética com tal taxa de glicemia no sangue Ela saiu como? É que as pessoas... O carboidrato virou o vilão É, pois é Sendo que o carboidrato é o nosso combustível A gente precisa de carboidrato Mas quando a gente fala em carboidrato As pessoas pensam em pão e macarrão E arroz branco E arroz branco E não é esse carboidrato que a gente está falando A gente está falando de um arroz integral De uma farinha integral E de alimentos como a batata doce Que é super falada em todos os... Cenoura é carboidrato Frutas são carboidratos Então a gente tem uma série de carboidratos Que são super saudáveis E o que a gente vê É que a gordura animal E o alimento carne Ela aumenta a resistência insulínica O que seria isso? Você precisa de mais insulina Para a glicose entrar dentro da célula Então o alimento carne Então a dieta onívora Ela aumenta a glicemia E causa o diabetes E as pessoas não sabem muito disso E a gente tem um resultado bom por causa disso Engraçado Eu vi um documentário Doutor Elson A respeito de dois médicos Um que morava nos Estados Unidos E outro que morava na Inglaterra E os dois médicos são gêmeos Se eu não me engano O documentário é Sugar vs Fat E ambos aderiram a uma dieta diferente Um dos médicos com uma dieta 100% carne Quase cetogênica Com muita gordura E o outro ficou numa dieta 100% Com carboidratos Baixo em proteína Por incrível que pareça O que estava numa dieta carne Ficou pré-diabético E o que estava Com uma alimentação rica em açúcares Só aumentou triglicerídeos E não teve Na verdade ele ficou melhor resistente à insulina Ficou mais difícil para ele ter diabetes Então Eu não sei o porquê Mas eu acredito que é uma camada de gordura Que envolve a célula E impede que a insulina vá lá E abra a célula para receber É basicamente isso A gordura animal Ela gera essa resistência insulínica E aí A pessoa vira pré-diabetes E depois do diabetes Então não é Essa dieta cetogênica Que o pessoal vai Para emagrecer Ou para melhorar A saúde É péssimo Bom gente Aqui batemos um horário bacana de vídeo Eu acho que deu para contribuir bastante Só que o vídeo não acabou por aqui Eu não sei se vai ficar em uma Ou duas partes o vídeo Mas eu vou filmar O estabelecimento aqui Com a permissão A doutora Eu suposto Para o vídeo não ficar muito longo A gente fica por aqui Mas fiquem de olho no conteúdo Que eu vou mostrar aqui O Cevisa Tá certo? Um grande abraço pessoal Dá um tchau aí Tchau Prazer Sigam Doutora Alson aqui no Instagram Sigam também o Cevisa No Instagram deles Para vocês verem o que eles têm Tá certo? Grande abraço Falou Então gente Mais um dia aqui no Cevisa E hoje eu vou mostrar para vocês O centro médico Que esse é um grande diferencial aqui do Cevisa Eu só conhecia pelo spa E eu sabia que tinha médico Nutricionista, psicólogo Educador físico Físico, fisioterapeuta Só que eu não sabia desse centro médico Que tem uma abrangência de outras atividades E outros serviços que eles oferecem E é tudo de acordo com os meus princípios Que eu acredito que é de acordo com os seus princípios também Sempre natural Alimentação 100% vegetal Então eu já falei com a recepcionista Ela concordou em dar uma entrevista aqui para a gente Mas claro É um centro médico Então não vai dar para eu filmar tudo Vou tentar fazer da forma mais didática possível Tá bom gente? Espera aí Então gente Eu estou aqui com a Thaís Ela é recepcionista aqui do centro médico Ela vai falar um pouquinho para a gente Do que que compõe Porque eu não tenho decor É muita coisa que o Cevisa Tanto que eu não consegui nem produzir conteúdo em um só dia Foram vários dias para eu conseguir mostrar Tudo que tem aqui dentro do Cevisa Vamos ficar aqui na luz Vai ficar melhor Tá bom então Thaís Fala para a gente o que que tem aqui dentro do centro médico Para quem que é E o que que vocês fazem Aqui no centro médico a gente tem várias especialidades O nosso público ele é diversificado Atende desde crianças até os idosos Atende todo o público A gente tem gastro A gente tem ginecologia Clínica médica Dermatologia Nutricionista Psicólogos Fonos Daócrino Cardiologista Então assim A gente tem uma variedade muito grande de especialidades Para atender a todo tipo de público É praticamente um hospital Não é? É Só não tem o pronto-socorro Isso Olha só que impressionante A gente não atende urgência e emergência Mas a gente é uma clínica que atende aqui Meu é muito completo Parabéns pelo trabalho aí Muito obrigado Thaís Pela sua participação Foi um prazer Eu vou entrevistar outra pessoa Que a gente filmou na coleta de sangue De um paciente que teve consentimento Dá oi aqui Olá Isso foi para ela no Instagram viu gente Então segue aqui Então dá um oi Então além do que a Thaís diz Nós também temos o laboratório né É de exame de sangue Exatamente A gente faz coleta Eu sou a vampira Que amo tirar sangue das pessoas Ela gostava Ela quis ver a cena Do sangue saindo de novo Que eu filmei Então Mas assim é normal Não é a primeira vez que eu vi Alguém que gosta de tirar sangue Que está na área Entendeu? Então é padrão É isso aí Beleza então Um grande abraço gente Vou mostrar a sala para vocês Falou A gente fazia ducha escocesa E eu estou Bom Desfrutando aqui da delícia Que é Cada um desses tratamentos naturais Fala um pouquinho Não caiu a ficha Eu estava aqui uma semana E não caiu a ficha Porque os tratamentos Executados aqui São naturais Tipo não é nada Do submundo Sabe O que acontece Bom Isso é melhor Eu explicar do que eu O remédio Geralmente ele tem Contraindicação Ele tem muitas vezes Efeito colateral Quando você toma um remédio Ao longo dos anos Gera dependência Aqui não Por exemplo Soldados romanos Iam para a guerra Batalhavam Quando voltavam O que tinha esperando por eles Festa Música Comida E depois E depois os espaços E o massagem Todo mundo já conhece isso Mas ninguém se atenta Ou seja É tratamento natural Não tem contraindicação Muitas vezes Um tratamento desse Você pode fazer em casa Não é isso que é bacana Por exemplo Do lavapés É muito fácil Do lavapés Do lavapés Contraste Tipo No chuveiro Termina com a fria São tudo coisas Que a pessoa pode Começar a fazer em casa E não tem contraindicação Gente E assim Você sai zerado Daqui É garantido Qual que é a sensação Ah a sensação É que eu estou leve Estou leve Estou de cor É bacana Muito obrigado A todo o trabalho Você ganha Tchau 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 Tchau